Música Fala meus caros amigos, sejam bem vindos a mais um dia de bastidores aqui do CBLOL Hoje nós temos o episódio de número 7 Ah, eles tão me assistindo ali, eu fico com vergonha Hoje nós temos o episódio então de número 7, mais duas séries muito, muito legais pra vocês Começamos com OPK contra Remo, os dois times com 1 ponto, uma série importantíssima E logo depois Red contra CNB, um clássico aí, duas lineups muito, muito fortes Disputando pela ponta da tabela, beleza? Eu já tô aqui no estúdio e claro, hoje vai ter bolão Hoje eu vou pegar a palavrinha dos casters, dos jogadores depois do jogo e tudo mais Então tem muita, muita coisa pra gente conversar Bora que bora que o bastidores tá só começando Bom pessoal, vou mostrar o almoço de hoje pra vocês aí então, ó Saladinho Não vou parar de falar no diminutivo porque a galera não gosta Vamos ver lá o que tem aqui Arroz Opa, quase caiu Arroz e arroz integral Feijão Macarrão E aqui Estrogonofe E uns franguinhos, então É isso que tem pra hoje pra comer O rango tá muito bom, então Bora comer Vamos lá galera, bola dos casters Começando hoje com o skit rapidinho 1x1 e 2x0 red 1x1 e 2x0 red Chefe, rápido Isso aí Isso aí é o que? 1x1 e 2x0 red Toboco Ah, acho que 2x0 remo e 2x0 red 2x0 remo e 2x0 red Vindo do líder, hein Cris 2x0 remo e empate 2x0 remo e empate red CNB Vai começar a OPK contra remo Jogaço Os dois times com um ponto Vamos que vamos Que o jogo vai começar agora Valeu Fala pessoal Acabou agora então O jogo dos desesperados aí, né O time da OPK contra o time do remo Foi 2x0 pro time da OPK Eu vou pegar uma palavrinha agora Com os jogadores Então aqui fora Vocês podem ver que a imprensa Se liga como tá lotado Deixa eu focar Olha como tá lotada O pessoal da imprensa Que bom galera E aí galera, beleza? Fazendo bastidores aqui, ó Vai aparecer nos bastidores? Vai, vai aparecer Ela tá gravando pro Law Esports Pra Riot Pro Twitter da Riot Pro Instagram da Riot Então bora que bora Bom pessoal, encontrei com o Lusca aqui, ó Menino lendário agora na segunda partida Primeiramente, feliz com a vitória? Feliz, lógico Lógico Bem ferrado, a gente não conhece quem é A gente precisava ganhar pra se garantir mesmo Tentar se manter no campeonato Beleza, vamos falar então um pouco Sobre a primeira partida Vocês Eu tava vendo muito Tanto o PK quanto o Remo Construindo composições de teamfight Lutando, lutando, lutando E vocês saíram um pouco disso Nas duas Não nas duas No segundo jogo Vocês voltaram a mesma composição de luta Que até deu bastante certo Mas a Remo tava mais focada Pra teamfight Como é que foi quando vocês leram Que eles tinham 1-3-1 Eles tinham Jason, eles tinham Echo Como é que foi que vocês falaram Vamos trabalhar em cima disso Qual foi a conversa? A conversa foi que na verdade A gente tinha um Tipo Três pessoas muito fortes Que era o Varus O Mausahar E eu não lembro qual era o nosso jungle Acho que era o Heksai Eu me lembro sem Heksai É, e a gente Quando você joga contra 1-3-1 Você tem sempre que botar pressão Em um das sides Tá ligado? Aí você Pressiona ele E não consegue fazer os caras jogar E a gente tinha muito potencial com o Mausahar Que foi o que o Mausahar fez O Mausahar ganhou o jogo Casou Dando pick-off E é isso Foi mais isso mesmo Ter o 3x3 forte Contra o 1-3-1 É muito forte É o que mais precisa Você precisa daquele 3x3 no meio É A gente precisa do 3x3 no meio Pra aí conseguir rotar Botar visão E Pra guardar E ter visão Pra quem ficar na side do nosso time Não se ferrar E se os caras der brecha A gente dá um pick-off E ganha a dote E eles não tinham desengange Né? Eles estavam com o Ivan, Ash e o Meusahar E no meio Tipo Eles não tinham muito como parar A companhia dele ficou bem ruim no primeiro jogo Se eu tô muito sincero Legal, bom saber Aí vocês foram pro segundo jogo O segundo jogo começou um pouco mais complicado pra vocês O Remo conseguiu pegar o 4-0-1 Tava muito forte Com o Hexai Ele fez bota de velocidade rapidinho Tava de fervor Então ele tava sacando bastante dano E teve uma jogada que foi o teleporte do Aosh Maokai no top Inqueducta Vocês parem ali E vocês começaram a retomar a partida Qual que era o ponto de vitória pra vocês? Além dos dragões Vocês estavam pegando todos O ponto de vitória pra gente Era tentar conseguir um ATP Flank Em cima do time deles Com o Maokai E a gente fazer uma teamfight E tipo A nossa luta Dava alto skin neles Tipo O nosso time dava alto skin No time deles Nossa composição Outro modo Que a gente podia lutar Pra ganhar o jogo também Era startar o objetivo Que era o que a gente tava fazendo Fazer eles entrarem na gente E tem a ult Tocar seu pé Pra gente ganhar o jogo E o Miasma também Que atrapalha bastante Que não deixava o Shane correr Não deixava a Rek'Sai sair É tipo isso Legal E agora Você sente que vocês estão Mais tranquilos Pra pelo menos Continuar o CBLOL Saiu um pouco daquele peso De rebaixamento direto Depois dessa jogada? Ah, com certeza A gente tá mais tranquilo E agora a gente tá No foco total Mais ainda do que essa semana Pra tentar ir pro playoff Que ainda tem Tem como a gente Com 4 pontos Vocês empataram com todo mundo Tá com 4 pontos agora Em terceiro lugar Se ele vai jogar agora Ou se eu for que a CNB perca Continua com 4 pontos E ainda continua Então o planejamento Ainda continua sendo playoff Sim, com certeza A gente almeja o playoff Desde o início Só que a gente no começo Não conseguiu executar Bem o nosso jogo Até um pouco mais De falta de experiência mesmo Do time Mas agora a gente Tá embalando aí Se der tão certo Era bom Muito obrigado então galera Isso foi o Lusca Valeu Parabéns pela vitória É nóis Um abraço Valeu galera Isso foi o Lusca Vou falar agora com alguém Do time do Remo Bom galera Achei o Forlan passeando Aqui pelo estúdio CBLOL Vamos lá Não foi o resultado Que vocês esperavam Era um jogo Que tava ali Na disputa realmente Pra essa última colocação Rebaixamento direto Um jogo complicado Mas vamos falar sobre o partido Primeiro jogo Vocês montaram uma compa De 1-3-1 Tinha um split push Muito forte Jace, Echo Mas eu achei Que vocês pecaram No 3 Achei que faltou Desengage na escolha Vocês estavam De 1-3-1 E 1-3-1 E 1-3-1 Qual era a tática Em cima disso O porquê Nessa composição E desse draft Então a nossa compa Era muito boa E tinha aquela Aquela hipótese Que podia acontecer Se a gente ficar atrás Acabou Então a gente tinha Ou sair Ou sair da frente Porque a gente precisava Com o 3 Botando pressão no Varus E o que aconteceu Eles botavam pressão na gente E a gente não tinha pressão Para precipitar Então quando acabou A gente fez As outras coisas Ficam só segurando Tá, beleza E aí Segundo jogo Vocês montaram Uma composição Shen, Rek'Sai, Oriana Tava muito forte O Varus Focada realmente Para teamfight Vocês tinham um controle De se forçar uma luta Era forte Onde que foi O ponto que vocês Não conseguiram se segurar Foi o TP nos flancos Do Aoshi Que atrapalharam bastante Foi a Cassiopeia Com a Miao Com o teammate Que não deixava você Que tava muito forte Jogar O ponto que azedou Foi me esplemeu Na real Foi uma fase Que teve no top Foi um esquema De nada de ângulo Foi sempre contra 5 A gente clashou o Malkai Não sei se você lembra dessa hora E eu tinha a Flash E o Oriana tava do meu lado Principalmente Devia ter pedido a bola E o Frechado nos quadros Matado todo mundo atrás E a gente fez Crashar o Malkai E fugir dos quatro Você tomou ult Da Oriana Da Cassiopeia Morri sozinho lá atrás Enquanto o Malkai Na frente Tocando todo mundo Foi desse time Eu falei pra crashar o Malkai E o R.N. Se eu ia ter crashado A Black Lightning Cheguei o jogo ali E você acha que ali Desandou o jogo? Ali desandou Não A gente perdeu toda a vontade Ficamos ali com os caras Eu sempre observava isso Mas parece que era drag Meio, 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 né O último mundo Foi bom de fogo Foi o último ali Então a gente vê que foi Guevando mesmo Porque eles estavam sentando Muito bem A gente não conseguia entrar Então pra não arriscar já Depois daquela cagada Que não é o top A gente ficou mais cedo Você acha que agora Vocês tem a Kabum Pela frente ainda E mais dois jogos Se não me engano O CNB e Pandas São dois jogos Times lá em cima Um pouco mais complicados E a Kabum Um pouco mais real Você acha que o jogo Contra a Kabum É o jogo de rebaixamento? É, eu acho que vai ser O jogo de rebaixamento Crenar muito mais Crenar muito mais Dar o sangue mesmo Beleza Obrigado, então Forlan Boa sorte agora No resto do CBLON Valeu Esse foi o Forlan Então conversando um pouquinho mais Sobre o time da Remo Tem que dar o sangue mesmo Porque agora Tem poucas partidas restando E o CBLON Tá afunilando Tá fechando E tá perto da fase Do fim da fase de grupos Eu vou descansar agora Vou assistir reto CNB E claro Vou mostrar tudo pra vocês Sobre como é o dia a dia Aqui no bastidores Vem comigo É pessoal Terminou então agora A rede 2x0 Pra cima da CNB A rede 12 pontos Mais líder do que nunca Nunca E praticamente classificada Vamos ver Matemática Pra saber se tá tudo pronto Pra eles irem pros playoffs Vai começar então Aqui a série de entrevistas E tudo mais Então eu vou ficar Esperto Pra pegar uma palavrinha Com alguém da rede E com alguém da CNB também Valeu Bom pessoal Hoje eu vou conversar Com o Saci Represento da rede aí Eu mesmo Mais uma vitória Pro time da rede Canides Canidios Canabis Canidios 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 Primeiramente Explica pra galera Qual tá sendo Sua função lá Dentro do time da rede O que você tá fazendo Cara eu tô ajudando muito Eu realmente não tô me sentindo inútil lá Porque eu tô participando dos treinos Eu revezo com o BRTT bastante E eu acho que eu tô aprendendo muito com ele também Então eu realmente não posso falar qual é a ideia nossa Com a gente né Mas eu sei que lá eu tô sendo útil Não tô só sendo mais um Não tô de festa Mas uma coisa Agora 12 pontos Estão praticamente classificados pros playoffs E eu acho que matematicamente estão classificados Vai mudar o estilo de jogo da rede Usar essas próximas 3 semanas de jogos pra treino possivelmente Ou não A pegada é que continuar no mesmo nível Vai ficar imprimido Cara a gente conversou essa semana E a gente decidiu que todos os jogos vão ser importantes Independente se a gente tá classificado ou não Então acho que todo mundo aqui vai querer Tirar uma vitória ali contra a Pain Todo mundo aqui vai querer tirar uma vitória contra a Kay Já terminou o APK Então a gente vai jogar o nosso jogo Independente se a gente tá classificado ou não A APK ter vencido hoje 2x0 dá uma assustada Muda um pouco a preparação Assim O que a gente sabe é que a gente não pode subestimar ninguém Todo jogo é importante Não pode se for embaixo da tabela Cabum Até contra a Kabum A gente meio que sofreu A gente sabia que não ia ser um jogo fácil Independente se eles estão mal ou bem no CBLOL Sim Então a gente vai estar preparado pra qualquer time Beleza Obrigado então Sassi Valeu Valeu Um abraço Esse foi o Sassi então do time da Red Vou tentar conversar com alguém da CNB Bom galera então essa é a tabela do balão dos Casters até agora Nós tivemos então o primeiro jogo dessa quarta semana Melão tá na liderança com 10 pontos Ou seja Ele conseguiu ali 10 acertos Eu estou na vice-liderança com 8 pontos Seguido ali pelo Chaep com 7 Toboco empatado com o Skit com 5 E com a Cris também com 5 E os dois últimos GSTV e Dócio com 4 pontos Eu não tive tempo de fazer uma tabela Meu editor não estava em casa Então eu fiz uma tabela no Paint mal feita Mas a partir de amanhã terá uma tabela Feita pelo meu editor Muito bonita Beleza? A gente se vê no próximo Então continue acompanhando aí O Bastidores Valeu Bom pessoal então Estou saindo do estúdio Só avisando para vocês A CNB ela liberou só o Golf Que é o treinador Não liberou nenhum jogador E está uma fila Tipo tem mais de 10 jornalistas Eu já estou tipo a meia hora esperando Vai demorar pra caramba Eu preciso ir embora Então Vou acabar não conversando com o Golf Para esse vídeo Tirou isso daqui comendo Mas É isso Eu espero que vocês tenham gostado De mais um dia aí de Bastidores Claro Não se esqueça de deixar aquele like Se inscreve aí no canal Para acompanhar ainda mais Bastidores aqui Muito muito obrigado E a gente se vê no próximo Valeu Fui